Solange tem 56 anos. Durante a pandemia, com o fechamento dos estabelecimentos, decidiu parar de pintar os cabelos e assumiu os fios grisalhos. Eu já tinha uma mecha branca já de adolescente e fui pintando o cabelo, pintando o cabelo. Chegou aí essa pandemia, né, infelizmente. E não podia sair para ir ao salão nem nada. E comecei a assumir as mechas. Fui assumindo, fui assumindo o resultado já, vivam já dois anos. Assim como ela, muitas mulheres decidiram pela coloração natural durante o período de isolamento. Sim, ultimamente, depois da pandemia, né, porque agora elas começaram a aceitar depois da pandemia. E assim, eu estou amando esses cabelos dela grisalhos, não está mais pintando os cabelos, entendeu? Durante a fase de transição, também tiveram elogios e críticas. Apesar disso, Solange não levou em consideração as opiniões negativas. O que importava mesmo era a autoestima e a própria felicidade. Teve, sim. A minoria, né? E assim, eu dizia, olha gente, o importante é eu gostar. Se eu estou gostando dos meus cabelos, assim, branco, grisalho, é pra mim, é o melhor pra mim. Então, assim, eu relevei, né? Teve momentos que dá vontade de dizer, assim, vá pra lá, entendeu? Deixa eu tomar conta da minha vida, que você tome a sua. Mas, assim, a maioria foi, assim, 80%. Só você tá radiante. Hoje, ela é inspiração para outras pessoas que desejam assumir os cabelos grisalhos. O sorriso no rosto mostra o quanto ela está satisfeita com o que vê no espelho. Você tem que aceitar primeiro, né? Porque você não pode ir só pelo gosto das pessoas. Primeiro, você tem que se aceitar se você tá bem ou não. Eu comecei, realmente, a ver que eu estava bem, que eu fiquei mais bonita, aquela coisa toda, e fui na empolgação. E aí, então, aí comecei. E aqui estou eu, com meus cabelos grisalhos, entendeu? Cada vez mais bonita. Já me perguntaram, você fez luzes? Não, eu não fiz luzes. Ele tá o natural dele. E ela tá aí, é linda e radiante. E é isso que importa, a felicidade e a autoestima, né? É isso mesmo. A felicidade e a autoestima delas, entendeu? Isso é o que importa pra elas, né? É isso mesmo.